Eu estava dizendo, basicamente, que passado, então, aquele momento de ajuste, efetivamente, da contabilidade do livre para a realidade, o grande desafio passou a ser identificar qual é o patamar de rentabilidade que é compatível com esse negócio. E a conclusão a que se chega, olhando para empresas semelhantes no mundo, é que esse patamar de rentabilidade que é sustentável, ele é substancialmente inferior àquele que a gente via antes e, principalmente, é compatível com um patamar de valuation que talvez ainda seja abaixo do que a ação se encontra. Da última vez que eu falei sobre IRB, aqui na BMC, se não me engano, foi lá com a Paula, eu pontuei exatamente isso. Olha, se aquele diagnóstico for verdadeiro, IRB ainda tinha potencial de queda, tá? Simplesmente para ir para um patamar justo de valuation para o nível de rentabilidade que a ação entrega. Então, não enxergo uma nova Magazine Luiza ali, não, tá? Eu acho que mesmo que a empresa volte a apresentar lucro de uma maneira sustentada, o tanto de lucro que essa empresa é capaz de gerar não é compatível com o valuation como nós tínhamos antes de toda aquela presenpada acontecer.